É a Júlia da Rua! Fazer uma pergunta aqui a Pedro Velha e a Carnaúba. Quem acredita na vitória, só que eu vou pro céu! Agora vamos à ministra da Secretaria. O Paraná vai na frente, avisando que o nosso prefeito vai ser grande e o vice-prefeito vai ser. Está claro? Olha aí, ó. Falar que não ia dar ninguém em Carnaúba? Olha aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Isso. Falar que não ia dar ninguém em Carnaúba? Pega aí, ó. É o mundo todo, rapaz. Quando quer, quer mesmo. Olha aí, ó. Quem Carnaúba? Vamos ver no Puché, não. Aliás, não Puché, não. Na Nova Descoberta. Olha aí, ó. O povo quer desse jeito. Aqui é Carnaúba. Olha. Valeu!